DJs Jefferson Consagrado e Duda Ostentação Trajo a paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo tempo pra te... Enigo Sávio tá na área Ele é primeiríssimo, a domingo é junto, aí ó Família Black, sempre nós, aí é gol! Pelo amor de Deus me fale, pelo amor de Deus me fale Tá sendo ventinho, tá na área Família, pouca grana, fechado com o Jara do Momento Abraço, mano, tomo junto! É, eu tô muito mais! Não, lembra dos beijos, dos nossos momentos Eu vou te convencer Passa e vou, narga dela Que te trai é ela Nunca te valorizou, ela nunca te amou E você com essa dúvida, me deixa maluca Assim eu vou pirar Aja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Eu fui pro bairro, cheia a cara Porque briguei cá de casar Falou pra mim, papai, se beijou por irim Pra fazer o que vão Cadê o meu donzinho, meu donzinho, meu donzinho, que vão Cadê o meu donzinho, meu donzinho, que vão O meu parceiro de vado, homem do pink, está ali comigo! Alô Gerasi, sábado a gente tá lá no Sabe Onde No Gelaguela pela primeira vez Os caras do momento, sábado Gelaguela Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim De que mandar comer, é só de cacete na Tereco Vamos, é me e tal, tem me baixar Alô Meli! Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim De que mandar comer, é só de cacete na Tereco Vamos, é me e tal, tem me baixar Eu tô comi ela uma vez, só uma vez A grada externa vai sair junto com a gente Obrigado vocês, o Luganinho na da externa Chega junto! Tereco, vamos, é me e tal, tem me baixar É, DJ Meli Essa é a DJ Meli produzindo o seu sonzão Produzindo o seu sonzão Eu comi ela uma vez, só uma vez dela As noventas vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo O meu parceiro se manda ali pra gente Oh, ela quer me dar só porque eu sou tapicante Canta no terrão no meio do baile pra mim E ela quer desse jeito, vai pra cima de dar valer Quando tiver tempo, dá um tempo pra escutar esse áudio Que me manda exclusiva Todo mundo com a gente aí, bora garoto Deixa tudo e tem você Nem na sua relação A culpa não é minha, dessa garrafa de vinho preto que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço não escuta esse áudio E quem sabe vai cantar se ninguém vai Baby, eu ainda é óbito Baby, eu ainda é óbito O meu parceiro Salmo também tá com a gente Ele é patrão, obrigado, Salmo Olha o caqueado no zingado, caqueado no zingado Desse jeito, desse jeito Sábado a gente tá lá no gelo com ela Meu irmão, sábado, olha o salmo, tamo junto E ela vem toda na pele Do jeito da E ela vem toda na pele E a hora da galada De nada Mas ela vem fogo E pega, pega E pega, pega E essa morena da paz E com esse extrema Coração todo o zingado Aqui vem cauante, tá ligado? Até mais eu vi que salmo Eu lembro é de 100,99,99 Os jorassinos são o topiscina Patrô, socorrino é sempre Obrigado vocês O ônibus caqueado no zingado DJ Jefferson consagrado E DJ Duda ostentação Esse é o DJ Paulinho Esse é o DJ Paulinho O Jorginho tá na área Rock do Jorginho hoje Com a história do Valver Obrigado meu parceiro Jorginho Deixa na batida vai Rock do Jorginho O Jorginho é o Jorginho É da Fazendina agora Pode grer Ai quem não tem honra pra chegar em casa Joga tudo pra cima Joga tudo pra cima Ai quem não tem honra pra chegar em casa Joga tudo Bora DJ Jefferson é hora da pressão Bora DJ Duda Tá na hora da pressão É os cara do momento Bate na palma da mão É os cara do momento Quem é do Corinthians Joga tudo pra cima Quem é do Flamengo Quem é do Palmeiras Quem é do São Paulo Joga tudo Lá vai fogo Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão É que ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem Igual de quatro novinha Você é sensacional Joga, joga Joga, joga Um copão de uísque Os cara do momento Lá se faz sentindo alatado Meu irmão Lá se o par das patro Desse jeito Um, dois, dois Sem drama de racha Hoje eu tô quinto Aqui no bailão Meu bonde tá poderoso No bico do fuzil Ela vai sentar de novo Recalcada aqui pra tu Não entra no meu caminho Se mexer com a minha tropa O zero é fininho DJ Ronaldo Marezia Meu amigo careca tá na área Lá do Icoí Guajará não me deu Alô careca e toda a galera Tá com a gente Bota a palma da palma do chão Empina a pôr de pé Bota a palma da palma do chão A malvinha tá balona Desse jeito Quequeado vai Vida essa na bacina Bala vai comer 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 Põe o mozinho pra cima e grita Ei Me joga Me joga Ei Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Tanto raio que brotou Soca com o carinho Soca com o amor Soca com o carinho Lóvinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Vocês comigo Eu quero é o carinho Lóvinha, safadinha, hoje eu vou cantar pra tu O que? Tanto raio que brotou Soca com o carinho Se for maquinho Me amarro Pico eu passo mal adaquele pico Naquele pico Naquele pico Naaaquele pico Naquele pico Naquele pico Naquele pico Mas os fomachinhos Me amarro Pico eu passo mal Aquele pico Porque estão privados de medo Saudades batendo em um grito dos criatilão Estão mais abertos Amigos Gêmeos, só a galera do palio do S aí, ó! Com tudo, ós de mar das patroas! Carreta, hein, de saúde, também tá junto DJ Hell e também tá por ali Que ela tá movimentando Tá movimentando Tá movimentando Tá movimentando Tá movimentando Olha que o Vênó tá no vale Tá movimentando Tá movimentando tudo agora Vai! Um abraço, vem galera do Correia, vai ali com a gente Obrigado vós, fez no lugarinho O DJ Toninho lá do Mochu tá ali com a gente E o meu parceiro lá do Correio tá no lado sempre Ela quer aceitar só porque eu sou do Patiz, o terno de gala Eu tô com o elegante, ela é safada, também já se impressionou Os caras do momento vai tocando o sininho Ela quer me dar só porque eu sou do Patiz Ela tá no terro no meio do baile E depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro copo e o balaco vai balançar Ela quer me dar só porque eu sou do Patiz Ela tá no terro no meio do baile É rock doido no baile, vamos pra cima Vamos lá pro copo e o balaco vai balançar Vamos lá pro copo e o balaco vai balançar Um abraço, meu parceiro, o mini E a galera sobe então hoje Olá, tudo em caraú Ei, do açaí, alô, mila Ela quer aceitar só porque eu sou do Patiz O terno de gala Sei de dar e ela me viu O meu parceiro Salmo do Black, se liga só amor Me mamadei com um pouco de tanque O saco faz na onda do canque Tipo Hollywood Lá do tempo do caripim, você é patroa Muito tempo atrás, vocês tem meu imaral sempre, viu? Mãe na cerca, toma, 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 toma Toda a vida vem por cima, será que eu vá Tipo Hollywood DJ Marcos Cauê Solta a putaria, porra Ela vem pro cima e toma Tem com esse titia, minha dona Quer ir pra Dubai, toma, porreba pra minha gomba Chama com uma curva, fica chapada, me boloma Galera vai xingando, vai se ligando, vai lotando Fica chapada, patroa, desse jeito Toma, 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 toma Chapa do bucana, bala que minha ela Toma, 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 toma Chapa do bucana, bala que minha ela E toma, 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 toma Olha o que aqui é do olho, olha o que ela faz Aí mano Joga tudo, vai jogando Joga tudo, vai jogando Fé em Deus que ele é justo Irmão, nunca se esqueça Na guarda guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver, seja lá como for Não tenha fé, porque até Um lixão nasciflou Olhe por nós pastor, lembra da gente No culto dessa noite, irmão segue quente Admiro os crente, dá licença aqui Uma função, uma tabela, vou Desculpa aí, eu me sinto as vezes meio Pai, seguro, que nem um vira-laca Sem fé no futuro Da meu brinquedo de pura moletão Porque os bico que me veem Construtam na balada, tenta ver Figura o rolo com preso E o chão no vapor Vai garota, poposuda Mexe, mexe, meu amor Segura o rolo com preso Amigo GF1 tá na área Com todo o vapor Alô, Joãozinho, tá vindo lá? E a galera apanha o dele no ouço e paciente na se liga E daqui a pouquinho quero duas mulheres Aqui no palco tá só começando, mano Olha, se tiver um patrão aí de coragem pra pagar um pacote de cerveja pra novinha da só no palco Vocês Alô, patrões Que tô aqui no baile Vai logo puxando aí, meu irmão, o sacote Porque daqui a pouquinho o bagulho vai endoidar Pode ir pra piranha criminosa na piroca Pode ir pro certinha criminosa que tá aqui com a nossa roça Você tinha criminosa, pode ir pra piranha Pode ir pra piranha Vai logo puxando aí, meu irmão Vai logo puxando aí, meu irmão Vai logo puxando aí no pacote de cerveja pra novinha da só funk, se liga E a pro dação pra se ligar, joga tudo pra cima Alô, vizinho, poca grana, se liga, vizinho Vai Gira, gira tudo, vai marcar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Deixa nessa batida agora que a galera vai curtindo com a cincha, simbora! Alô, meu parceiro! Alô, meu parceiro! LK! Olha o Marquinhos! Os caras do momento estão na árvore! Apagaram o Gilmar ainda por aí! É o DJ que tá no seu coração! DJ Alencar! Ele volta pra quebrar! Ele faz o sinistro, faz a galera enlouquecer! Ele é do Guimarães, é quem comanda o som! Ele é de Benevides, da nave do som! DJ Alencar! A nega crowd da empresa! Você dança! Você me representando, obrigado! DJ Alencar! DJ Alencar! DJ Alencar! DJ Alencar! DJ Alencar! DJ Alencar! Eu te falei bailatando devagarinho! A Lopionda vem pra ver a Dona Vila dos Camandos! D Aqui de Tamarão! Aqui a gente cinemajo! Deste jeito! Olha aqui a Donujinha! Dança, dança! Dança, dança, dança! Dança! Eu falei, é marquante top, mano! Alô, Jãozinho, deixa o marquante, vai! Alô, Jãozinho, deixa o marquante, vai! Alô, Jãozinho, deixa o marquante, vai! Vem, 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 vem! Jardim, já dei, já dei, já dei, já dei... Olha a candidata! A vereadora, ano passado, ela veio pra prefeita e esse ano ela vem pra vereadora. A Cráudia Fiúza Dando apoio para os caras do momento Ela tá vindo aqui na Vila dos Cabalos Marcarina Paveiradora Cráudia Fiúza É o nome da emoção Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer Já faz um tempo que eu me encamei Com um certo ao bem Mas eu ainda não sei Se posso me Por isso Eu vou fazer uma declaração Pra registrar O Pico Adilho tá representando A Irinau, a Tanara, o Dentino da Vila dos Cabalos Tá toda a galera com a gente E daqui a pouquinho nós toca a música de você pra relembrar, viu, mano? Tu curte nosso CD no YouTube, né, mano? Ando por aqui Vou esperar você ligar pra mim Cabo, cabo E bobinho Eu dançou Você vacilou Eu tô falando grego, não tô Sucesso Banda, delícia E a galera sabe essa aqui, ó! Você sempre me avisou A mão larga isso tudo e vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de junto Cara, avisa todo mundo aí no WhatsApp Que vocês tão curtindo o esquerdo momento na Fazendina Vem de embora, vem! Sabe se volto Só tenho você por mim Então não me abandona, amor, eu te imploro Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante Pra suportar a distância em algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar naquele lugar Não importa Visão perto até a morte Eu vou pro sim O rock é pesado, hoje faz a gente Nesse liga, os caras do momento! Rainha, por favor! O inimigo Elio tá aqui com a gente O inimigo Millie também pela área Todo mundo formado com os caras do momento Essa galera é nóis Para fazer assim agora! E o meu parceiro Cristiano vem pra cá Pular pra frente com a gente, Cristiano! Não existe fronteira Pra nos segurar Não existe barreira Que eu não posso atravessar Vem, Cristiano, você pra cá Pra trás do DJ Não tem como te namorar, viu? Pra nos separar A gente se ama Na cama ou na lama Eu respiro você Em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu pão de trem Eu sou maluca Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você O mona que é que é quieto No gigueto Não é marcante A nossa equipe Pô, cara, grana Com a gente Alô, vizinho Alô, vizinho Se chama E toca Mãe no marcante Marcante Ai, desse jeito, Cristiano Será que tem mulher solteira aí, tem? E sete Se liga, não é sensual agora Agora sou solteira Já me libertei Agora sim, mano Não me procure, mas me dê Pra mais de seis meses Se você considera os caras do momento A vila dos cabanas Tem que ir pra vem Pra frente do comando E formar o vale E você ia me amar Não ia me enganar Agora já pegou Não valorizou Eu te amo E a galera vai curtindo Agora vai Não venha atrás Já me libertei Fala sim, fala sim Agora vou sair Vou me divertir No super pop No super pop No aguia de fogo Com DJ Juninho E DJ Ellison Saia daqui Não vou voltar atrás Já consegui te esquecer Eu vou sair E me divertir No super pop No super pop Super pop Super pop Super pop E eu falei É sucesso Os caras do momento Vai tocando Os caras do momento Super pop Super pop Tem que tocar Desse jeito Que a galera gosta Só se for agora Vai É com a peça De uma marcante De engraçada Essa marcante aí Pra quem já deu balu E alguém vai cantar Minha amiga Baísa Tá na área A Luna também Tá junto Tá toda a galera Formada aí Chorar não vai trazer Você gritar Ligar É o careca É o fim Pode crer Onde o nosso amor Se escondeu Assim estou pensando em ti No quarto Sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te encher Aí tu vai no vai agora Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também vai ser Olha já 24 No ataque Entende o sal De X12 Concorda do Pará Prepara de impressão Aí Vai pra cima Entre direita Esse som bate forte em mim Junto com o Salomão Na direção E a equipe Para o vermelho Vou amar você O que todos querem É só separar nós dois Você é o que quero E vou continuar te amando E não tô nem aí Para o que eu sou Amigo Anderson Silva Tá aqui com a gente Alô Anderson Tá formado aí Sem que eu não preste Só me meto em confusão Querem nos separar E acabar com o nosso amor Tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem O meu parceiro careca Toda a galera ali com a gente As meninas Olha a careca Sábado a gente tá no gel A goela Vila dos cabanos Viu Próximo O lado da praça nova O lado pioneiro Eu amo você E não importa o que você Aí tu já sabe Que vai ser desse jeito E chama que ela vem E chama que ela É desse jeito O rock é pesado Alô meu parceiro O rock é pesado 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 E vem fazer o S E juninho pop Todo águia Todo águia Todo águia Tô no pop Tô no pop E vou fazer o S O meu parceiro Michel lá de Cametá Rapaz, a gente sempre quando toca em Cametá Arrebentação, Michel tá lá com a gente Obrigado Michel Que meus melhores sucessos Rapaz, que é de uma X, hein Arrasta a bovão, arrastando a multidão Pra sobrevoar no ar Michel da Paragasta na área aí, ó Tô no pop E vou fazer o S DJ Wery O meu parceiro Ju Alô, meu parceiro O Jocinho Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar Te esconder o que aconteceu DJ Wery Esse moleque é bom Eu jurei É sem mentiras Mas me assinei E aquela amiga tá lá na liga aí É minha amante O caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites A nos amar Sei que arris Espalha assim pra mim, vai Canta! Oh, oh Quando me entrego pra ela Te deixo só Olha aqui com a gente Bem-vindo, vem-vindo a Evelyn Rodrigues Já tá formado com os caras do momento Alô, Evelyn Tá fechado com os Fs do... É que faço os melhores vídeos aí no TikTok nunca mais Fechado com os caras do momento Manda aí, me finge, processo Quando eu te vi Quando eu te vi Gostei Quando eu te vi Aí gostou, não gostou, hein? Gostei também E a notada que eu te dei, não sei Estava tremendo Calma Cada músico O poderoso cobra Mas eu canta mais Quando eu fui te beijar Beijei Quando te abracei Te amei Naquela noite falamos Faz o coração Se lhe canta Fala mais Ligou E você me perguntou Ligou, Alisson Olha tudo a galera Mãe do nosso É desse jeito Vai, 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 vai Te amo tantão Assim, ó O careca do São Brancisco Assim, ó Te amo tantão Assim, 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 assim Assim, ó Te amo tantão Assim, ó Te amo tantão Assim, ó Te amo tantão Assim, 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 assim Assim, assim, ó Você está tão longe Ai, quanta marcante de engraçada Olha, canta Meu amor te peço Meu amor te peço Estou ficando louca Só penso em você Olha assim E eu tu és Olha pro som e canta Canta, canta, bebê À noite as estrelas Iluminam meu quarto Me sinto tão só É meio cristiano, tá lá Alô, cristiano Eu sou a lua Peço teu amor Tá todo mundo formado aí, hein? Gigi Harry, o Joãozinho também tá no lar E esperando ser que estás Em algum lugar Oh, meu amor Só nós dois Falando com a lua Ah, fiquei tão arrasada quando você me disse adeus Com os círculos a perda de mão você me agradeceu Obrigado por mais uma vez por não ter sido fiel E foi embora Ah, não sei o que é que vai ser da vida sem você Se pudesse botar no passado pra não te fazer sofrer Eu teria ficado com outro, mas te magoei sem pensar Meu Deus, e agora? Ah, confesso que na hora eu vacilei Mas tudo tem sua primeira vez O meu pastor, o Cristiano Eu não mereço O pequeno Cristiano, o Blue Carino, viu, mano? Oh, 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 oh Que tal a gente começar do Zé? O homem que tá dando aquela melhor roupada O meu pastor fazia de mim Volta pra... Tá naquele jeito! Oh, 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 oh Seja do jeito que for Não admite o perder Dormina a vida pra ficar com você Esqueça o que passou Ainda amo você Dormina a vida pra ficar com você Seja do jeito que for Oh, 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 oh Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei me deu vontade de chorar Não vou pensando que ainda sou Seja do jeito que for Careca, tá toda a tropa aí, meu irmão Pode crer E você fala assim pra mim Canta, bebê Seja do jeito que for Eu já te esqueci Quando o amor acaba Alô, de fato do pixel Já sabe o caminho pra seguir Quem sabe um dia Eu faço uma canção O Gerasi top Obrigado, Mocinho Meu parceiro Michel Alô, Michel Uma melodia Que traz você pra mim Como em sonhos Que eu tenho com você Só é ouvir A nota não sei Nada pedindo uma saudade Daqui a pouquinho Vou pegar uma saudade pra galera Desse jeito! A paixão Meu amigo Vitor também tá Meu rock doido hoje Pode crer Herói Quem nunca O homem tá de rock, né, Mocinho? Ver o amor de ilusão Se você achar é só E é só me canta Canta Que me leve A pedida é sábado Sobe onde A chana com ela Portaria liberada Já vê se nunca Caralho, tá música top, mano Canta assim pra mim, canta Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Daqui a pouquinho Quero duas mulheres do palco, viu? Nesse tempo que fiquei Só sem querer Alô, milha Alô, milha Alô, milha Reconquistar seu amor Eu sei que fui ok Mas lutei E mais uma agora, bora ver Tá bom aí! Um novo amor Quando acontece O quê? A gente logo esquece Que sofreu um dia Marcou meu coração Você me faz também Esqueça o mundo e vem Me dar amor, me dar amor, me dar amor O teu amor Me condição Me transformou Então não vou Te abandonar Te abandonar O meu parceiro, Alison Filha, quero Tá aqui com a gente O homem que levou os caras do momento lá Alina, não te agonia Esse rapaz pra você ainda não presta Minha tia E Santa Luzia do Pará Até vizinha cozinha Ele não serve Alina O meu parceiro, Alison Levou os caras do momento de Santa Luzia do Pará O homem tá aqui Um novo amor Quando acontece Lá próximo, o Capanema Passando o Capanema É assim que sofreu Te amado O Anderson O Ronaldo Tá todo mundo junto aí Esqueça o mundo e vem Me dar amor, me dar amor, me dar amor O teu amor Olha aí brevemente Este vai estar em Oteiro Pela primeira vez Os caras do momento em Oteiro Já passaram o WhatsApp pros caras do momento O teu amor Me conquistou Me transformou Então não vou Me abandonar Quem sabe canta Olha pro som e vai cantar as cenas de uma cancha Vou mudar esse filme Ouvir a razão e te esquecer Recuperar meu coração Amigo Lucas e toda galera aí Tá formado Bora garotinho Era pra eu sorrir Mas eu chorei E dei a você Fui fundo nessa O meu parceiro O meu parceiro Renasso do Correio E tá junto com o meu parceiro DJ O meu parceiro DJ O meu parceiro DJ Tonino Obrigado DJ Tonino Vou mudar o final Vou mudar o final Mudar o final Mudar o final Vou mudar o final Mudar o final Mudar o final Eu me entrego ao seu Ai tu fala canta vai Eu me entrego ao seu amor Com um rosto tão lindo assim Você me apaixonou Agora que toco em ti E essa aqui quem é que sabe Quero ver cantar agora vai Tá valendo Foi com o anjo do amor Foi tão bom É marcante, canta Mas foi pena que acabou me demais Bebe o parceiro gordo do Peteca Tá na área Bebe o Gilvão Tá vindo junto Aí ó Me demais O Vitor tá todo A galera Me demais Se sonhei Foi com o anjo do amor Logo mais um concurso de funk Aí pra galera Pras meninas Prepara aí Me demais O homem lá do Peteca Tá ligado a gente Mas Me demais Me demais Me dividido É que eu tá marquando de top Se liga aí Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Tu conhece? Ele sabe disso Rock do Jôzinho Pressão Agora dá pra fazer Essa música é do divado Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se E fique sempre atualizado Tchau 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 Tchau